Mentes pensantes também possam chegar pra somar, assim como o Bazooka, assim como outros profissionais talentosos, né, nesse sentido de fazer análise. E a gente precisa estudar os times de fora também, a gente precisa entender quais são esses metas para focar no jogo. Estudar o jogo, exatamente. Acho que esse é um ponto que pra mim, a Laude, soma demais pra cima. É o quanto a equipe toda é muito profissional e eles estão sempre batendo nesse mesmo ponto, né, de que é um projeto...